O programa Rota 14 mostrou na última quarta-feira uma reportagem especial sobre as condições do calçamento da área central e de bairros de Farroupilha. Após a exibição do programa, a Secretaria Municipal de Obras começou a fechar alguns buracos e também refazer parte da pavimentação. Nesta manhã, a equipe trabalhou na rua Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Planalto. De acordo com a Secretaria, outros pontos mostrados na matéria apresentada por Enio Ferreira serão recuperados.